Bem, voltamos agora ao terceiro bloco do Arte Noir e estamos apresentando aqui a banda Unión Latina. E boa parte desse repertório que a gente está ouvindo aqui hoje faz parte de um novo trabalho que eles estão lançando agora, o CD Unión Latina, La Negra Tierra. Olha que beleza, bem apimentado. Bem, vamos conversar com o Bruno aqui, o tecladista do grupo, que também é compositor de algumas dessas canções. Bruno, como é que nasceu esse trabalho, o repertório? Bom, a gente então estava nesse processo de buscar novas músicas e aconteceram algumas coisas. A gente entrou num festival, num festival de música, e ganhamos com essa música, La Negra Terra. Aquele festival de música de BH? Isso. Sim. É, tiramos o primeiro lugar. Em 2009? Foi 2009, né? Foi 2009. Isso. E nesse mesmo ano, a gente... Aí eu tive ideia de mandar para a prefeitura um projeto de um CD. A gente tinha letras, tinha pouca coisa ainda, pouca harmonia, pouca coisa, pouca forma ainda do CD. Mas muitas ideias, né? Então a gente tinha certeza que ia dar certo um CD. E conseguimos também. Então isso foi um... Tinha uma tacada de sorte aí. Essa questão dos arranjos musicais do disco, isso é quem que cuida disso? É você? Quem que, digamos, dá essa cara? Os arranjos, a banda inteira assina, porque é isso. É bem isso que o Javier estava falando, assim, cada um dá uma ideia, sabe? O Gilles é uma pessoa experiente também, o baixista. Todos nós aqui somos... Eu queria que vocês pudessem, se os câmeras pudessem me ajudar, ali na mão da Rosa. Ô Rosa, levanta um pouquinho esse instrumento seu aí. Que instrumento que é esse aí, Bruno? Esse é o guiro. Como que chama? É o guiro, é o recu-reco, né? É o recu-reco. Mas esse instrumento, ele é de onde? Cubano. Cubano, é. Tem até um Che Guevara aí, é isso? Olha lá, mostra ali pra ele. Tá conseguindo mostrar aí, querida? Vamos lá. Ali, isso. Comercialmente, eles lhe fazem o Che, já tu sabe. Da clave sobre ele. Ô Rosa, mostra um pouquinho o som dele aí no microfone, por favor. É, muito bonito. Um tchá-tchá-tchá. Um tchá-tchá-tchá. Ô Bruno, então vocês conseguiram esse projeto aqui pela Lei de Incentivo à Cultura de Belo Horizonte, né? Isso, municipal. Que é interessante, Belo Horizonte, abraçar também uma ideia que é multicultural, multinacional, não é isso? É, foi até uma surpresa. O próprio festival também foi muito surpreendente pra gente. Porque vocês cantam a maioria das canções em espanhol, não é isso? Sim, é. Então tem toda essa diferença, né? Eu acho que foi uma surpresa muito boa tudo isso que tem acontecido. Agora, Javier, onde que você acha, por exemplo, que entra lá o tempero de Patos de Minas, né? Da Bahia e tal no trabalho. Qual que é a influência? Porque a influência de vocês está bem nítida, né? A influência de Minas Gerais e da Bahia, no caso do Bruno, né? Nesse trabalho, onde que é, na forma de tocar, como é que você sente isso? Assim, eu acho que essa diferença, na verdade, você faz nas referências que cada um tem, sabe? Eu acho que não tem um... Claro, a música cubana, nitidamente, não é daqui. Mas eu acho que são ritos muito próximos, sabe? Eu acho que cambia uma acentuação, outra. E, de alguma forma, pra mim, é muito claro, mais claro, por exemplo, com a percussão, quando acontecem coisas nitidamente brasileiras, rítmicas, e essas harmonias típicas, clube da esquina, assim. Então, pra mim, eu acho que nesses arranjos, incluso nos metais, incluso com o próprio baixo, tem essa sonoridade mineira que está bem claramente nesse melódico, né? Sim. Eu vou passar ao Gilles o microfone um minutinho, pra ele falar um pouquinho a respeito desse processo também. Você é mineiro, né, querido? Eu mineiro. De Ipatinga? Sou da cidade de Ipatinga. Sim. E como é que você conheceu essa turma? Bom, a história é um pouco linda. Eu estou nesse trabalho há três anos. Sim. E quem me apresentou a banda foi o baterista. Aham. Que... Que... O Braulio. Nós tivemos a felicidade, né, de acompanhar outros artistas, né? Sim. E surgiu a oportunidade, ele me fez o convite, né? Estendeu o convite à banda. Uhum. E eu aceitei. E você já gostava dessa música? Desse tipo de música? Na verdade, não tem muita... Antes, a princípio, eu não tinha muita experiência, não. Já trabalhei com vários artistas, inclusive bandas famosas de Salvador, do Brasil. Eu rodei o Brasil e esse mundo de meu Deus, né? Mas esse projeto em si foi uma experiência muito grande, muito glamurosa pra mim. Pra nós todos, né? Sim. Porque, na verdade, o Brasil, ele não tem origem musical. Ele tem herança musical, né? Porque 500 anos não tem nem como propor muita coisa, né? Então, quais são os... Como é que eu falo? Os pais que nós herdamos a música. Foi exatamente Cuba, África principalmente. E a mãe África, né? Que a gente herda tudo. Na verdade, o disco, tradicionalmente, não é uma música especificamente cubana, como o Javier havia falado antes. É uma mistura de tudo. Inclusive das nossas raízes mineiras, né? Exatamente. Embutido, implicitamente, tem um pouquinho de cada coisa. Bem, nós vamos ter que encerrar esse assunto porque eu quero ouvir mais canções de vocês, né? Vamos lá. E a gente preparou agora o quê? Perguntas? Isso? Vamos lá? E a gente preparou agora o quê? E a gente preparou agora o quê? Preguntava ao mundo como assimilar. Lluvia de imagens mundanas, sem sentido, inundam meus sentidos. Essa razão de ser sem compreender. Quisiera eu saber como entender. Música Melancólicas sinfonías de intuiciones hacen que me olvide La esencia de ese navegar entre tormentosas melodías Mitologías modernas Mitomanías eternas A los argonautas de este viaje les suplico No olvidar guerras vencidas del pasado Insípidas dictadura Que se olvida De la luna No olvidar guerras vencidas del pasado Le preguntaba al viento cómo suceder y desprenderme del lugar de paso Con la esencia del origen que descubre nuestro ser Siempre que pueda cantarlo Yo cantaré sin engaño Para entender hay que intentar Inténtalo Para intentar hay que arriesgar Arriesgate Dejando atrás una vez más Cosas que impiden navegar Cosas que impiden navegar Para entender hay que intentar Inténtalo Dejando atrás una vez más Cosas que impiden navegar Era una vez más La vez más O que é isso? Para entender, tem que tentar Para tentar, tem que arriesgar Deixando atrás, uma vez mais Coisas que impiden navegar Para entender, tem que tentar Deixando atrás, uma vez mais Coisas que impiden navegar Para onde vai, para onde tu queres chegar Para onde vai, pensa, mira Aonde vas a chegar Para onde vai, para onde tu queres chegar Piensa bem, mira, pensa bem Aonde vas a chegar Para onde, para onde, para onde, para onde, para onde vai Para onde, 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 para Ok